Essa história começa no dia 25 de outubro de 1985, quando Marty McFly recebe uma ligação do Dr. Brown, pedindo que ele o encontre às 1h15 da manhã. A família do Marty é um pouco complicada, e ele acabou se esquecendo de ir ao compromisso com o Dr. Brown, e simplesmente dormiu, cerca de uma hora antes do horário marcado. O Dr. ligou para ele, e o avisou para pegar uma câmera no caminho, e assim ele foi. Ao chegar no local combinado, Marty vê pela primeira vez o DeLorean equipado, e eles realizaram um teste de viagem no tempo com o cachorro Einstein, que viaja apenas 1 minuto para o futuro. E assim, eles testam a eficácia do carro em viajar no tempo. O Dr. Brown passou seus últimos 30 anos investindo toda a fortuna da sua família, e todos os seus conhecimentos e genialidade, para conseguir terminar a produção do capacitor de fluxo. A tecnologia que permite viajar no tempo. O componente necessário para gerar a energia de viagem no tempo é o plutônio, e o Dr. Brown enganou alguns terroristas e roubou seu plutônio. Enquanto Marty e o Dr. estavam realizando os testes, os terroristas os encontraram, e começaram a atirar contra eles. Rapidamente, Marty entrou no DeLorean e fugiu para salvar a sua própria vida. E no meio da sua fuga, ele foi parar no passado. Chegando ao passado, sua cidade não era como ele se lembrava, e tudo era bem diferente da sua própria época. O desafio agora seria encontrar o plutônio no passado, para recarregar o carro e voltar para o seu próprio tempo. Mas isso é praticamente impossível. Marty foi até uma cafeteria e foi diretamente para as cabines telefônicas, onde ele encontrou o número e endereço da família Brown. Sua única opção seria pedir a ajuda do criador da Máquina do Tempo no passado. E graças a esse evento na cafeteria, Marty viu seu pai sofrendo bullying dos meninos da escola, e o salvou do atropelamento que faria ele conhecer a sua mãe. Marty foi atropelado no seu lugar, e levado até a casa dos seus avós e tios que estavam muito mais novos. Ao ver os problemas que teria que enfrentar ficando ali, ele decide partir e se encontrar de vez com o Dr. Brown do outro lado da cidade. Ao chegar na casa do Brown, ele tenta ler os seus pensamentos, mas sem sucesso. E logo após algumas explicações, eles entendem que é necessário gerar uma grande quantidade de energia para fazer o carro funcionar novamente. De forma que o jornal que Marty levou para o passado, continha a notícia de que em breve um raio cairia e destruiria um grande relógio. Assim, os dois decidiram se preparar para capturar o raio e enviá-lo para dentro do carro, levando Marty assim, de volta para o futuro. Um grande problema que eles detectaram foi a interferência do Marty na sua própria família, já que ele atrapalhou o dia em que seus pais iriam se conhecer. Então, Marty passou a fazer de tudo para tentar uni-los novamente. E assim, ele consegue reconectá-los e chega a hora de se encontrar com o Dr. e capturar o raio. Marty tentou contar para o Dr. sobre o futuro e que a vida dele estaria em risco, mas ele se recusa a ouvir e até rasgou a carta que o Marty deixou para ele. Enquanto eles discutiam, o cabo de aço caiu e eles tiveram que remontar rapidamente. O cabo de aço ainda caiu mais duas vezes enquanto o Marty acelerava o DeLorean na sua direção. No fim, ele conseguiu acertar o cabo e coletar o poder do raio. Mas mesmo tendo ido um pouco mais cedo no tempo, ele não conseguiu impedir que o Dr. fosse baleado. Acontece que a ida do Marty ao passado alterou drasticamente a linha do tempo em que ele vivia. E logo, ele se dá conta de que sua casa e seus familiares estão todos diferentes. O Dr. Brown remontou a carta que ele rasgou e nela ele leu o aviso sobre os tiros. Assim, nessa linha temporal, ele vestiu um colete à prova de balas. Já os pais do Marty têm atitudes totalmente novas e isso o deixa feliz. Mas enquanto ele ainda estava descobrindo sua nova realidade, o Dr. Brown chega no DeLorean e diz que eles devem voltar para o futuro. E assim, ele é levado novamente pelo cientista. Marty desejava curtir seu novo mundo com um carro só dele, seus pais bem de vida e a sua namorada toda feliz. Essa era uma realidade que Marty não desejava alterar. Mas Marty e Jennifer, a sua namorada, são arrastados para o dia 21 de outubro de 2015. E o Dr. o leva em seu DeLorean voador pelas conturbadas vias aéreas de 2015. Marty recebe uma tarefa de se passar pelo próprio filho e evitar que ele se envolva em um crime. Assim, ele conhece o seu próprio filho, que tem atitudes covardes e o descendente do valentão da escola que atormentava o seu pai. E agora, Marty precisa recusar a proposta e evitar o crime e a prisão do seu filho. Enquanto isso, Jennifer fica desacordada por conta dos efeitos da máquina de indução ao sono que o Dr. Brown utilizou nela. Duas policiais encontraram a Jennifer e, ao ver as suas digitais, entenderam que ela estava desacordada por estar bêbada. Ela foi confundida com um estado de embriaguez. E assim, a levaram de volta para casa. De modo que a Jennifer foi, na verdade, levada para a sua casa do futuro. Lá, a Jennifer descobre mais sobre a sua vida enquanto ela está lá. O Dr. e o Marty tentam recuperá-la. E o Dr. tenta impedir o Marty de interagir com o futuro. Pois ele está animado e curioso em descobrir tudo sobre a sua própria vida e o seu futuro. E também deseja comprar os resultados das apostas e salvar a Jennifer tudo ao mesmo tempo. Mas ele acaba deixando com que o DeLorean seja roubado. Beef descobriu que aquela era a máquina do tempo. E acabou por entrar no carro e usá-la sozinho. Enquanto isso, Jennifer se esconde na sua própria casa do futuro. E observa os seus conhecidos mais velhos. Até o momento em que ela é resgatada e levada de volta até a máquina do tempo. Nesse meio tempo, o velho Beef do futuro levou os resultados das apostas para o seu eu do passado. E isso fez com que o Marty voltasse para uma nova linha temporal. Nessa nova realidade, sua mãe é casada com o Beef. E eles têm um gigantesco hotel-cassino no centro da cidade. E por falar na cidade, ela está completamente destruída e abandonada. As ruas são violentas e as pessoas andam atirando umas nas outras. O Marty realmente não curtiu essa nova realidade, onde o mundo é um caos. Mas você pode curtir o vídeo, já que você está acompanhando a história. E se você gosta de resumos, não deixe de se inscrever aqui no canal. E o porque sempre tem resumos novos das suas séries e filmes favoritos. O like no vídeo ajuda demais e garante novos vídeos iguais a esse aqui no canal. Nessa nova linha temporal, Beef é o pai adotivo do Marty. Ele e a sua mãe são muito maltratados por ele. Quando finalmente Marty descobre que seu pai biológico está morto nessa nova linha temporal, ele decide tomar uma atitude. E se encontra com o Dr. Brown, que também está convencido de que a linha temporal foi alterada pelo próprio Beef do Futuro. Assim, Marty decide perguntar para seu novo pai como e onde ele conseguiu os resultados das apostas do futuro. E logo ele consegue a informação de que em 12 de novembro de 1955, o Beef do Futuro se encontrou com o Beef do passado e entregou para ele as respostas dos jogos. Assim, com essas informações, eles viajam para o passado dessa nova linha temporal, com o objetivo de alterá-la novamente. De volta ao passado, Marty seguiu o Beef e o observou no momento em que os Beefs se encontraram e tentou roubar o livro com as respostas. Mas ele não conseguiu roubar deles e acabou ficando preso dentro de uma garagem. Ao tentar se comunicar com o doutor e pedir ajuda, Marty acaba sendo levado para o baile, pois ele estava escondido dentro do carro do Beef, que acabou o levando embora. Mas as suas tentativas de pegar o livro sem interferir em nenhum evento não adiantam nada e no fim ele só consegue pegar a capa do livro. De forma que o Marty está sem opções, até que ele viu a briga da sua mãe, seu pai e o Beef se montando. Assim, ele decide intervir e pegar finalmente o almanac de esportes. Quando o Marty consegue o almanac, ele passa a ser perseguido pelos capangas do Beef e até consegue distraí-los e fugir dele. Mas uma outra versão do Marty está tocando guitarra no palco e ele agora será atacado pelos capangas do Beef. De forma que o Marty tem que proteger ele mesmo, sem ser notado. Caso contrário, o seu eu do passado não vai conseguir voltar para o seu próprio tempo e ele nunca vai chegar aonde ele chegou nesse momento. Isso vai gerar um enorme paradoxo temporal. Por conta disso, ele precisou subir em cima do palco e derrubar os agressores, antes que eles conseguissem interagir com a sua outra versão. Depois de conseguir derrubá-los, Marty já tem tudo o que precisa para ir embora. Porém, o Beef o encontra e toma o almanac de volta. Dessa forma, eles perderam completamente o plano e a linha temporal ainda está totalmente alterada. É aí que o doutor voa com o DeLorean e leva o Marty até bem próximo do carro para que ele consiga pegar o almanac. Voando por cima do carro do Beef, Marty tem a missão de pegar o livro responsável por alterar a linha do tempo. Os dois lutam desesperadamente pelo livro e no meio da luta, parecia que tudo estava perdido e que o Marty iria ser atropelado. Mas então ele é salvo pelo doutor e assim eles conseguem finalmente o almanac do futuro que mudaria para sempre essa linha temporal. Agora, só restava voltar para casa. Mas uma tempestade se iniciou e vários raios começaram a cair do céu. Até que um deles acertou o DeLorean em cheio e o doutor foi enviado para uma viagem no tempo sem que ele mesmo quisesse, deixando assim o Marty abandonado no passado. Enquanto isso, o doutor Brown de 1955 enviou o outro Marty de volta para o futuro. Aquela primeira viagem do passado que aconteceu usando a energia do raio em cima do relógio. Ao mesmo tempo, Marty recebeu uma carta datada de 1885, de onde o doutor Brown estava. Em 1885, ele escreveu uma carta e deixou informações específicas para que o entregador encontrasse o Marty exatamente naquele local. Quando o Marty se dá conta de que o doutor está vivo, ele decide ir procurá-lo. E para isso, ele primeiramente vai até a versão mais jovem do doutor Brown, que havia acabado de enviar o outro Marty de volta para o futuro. Na carta, o doutor Brown de 1985, que agora estava 100 anos no passado, disse que deixou o DeLorean escondido em uma mina abandonada para que ele fosse encontrado pelo Marty. Marty, preso em 1955, tinha apenas que recuperar o DeLorean e solicitar a ajuda do doutor Brown de 1955, com o objetivo de consertarem o carro e assim ele pudesse voltar de volta para o futuro. Mas enquanto eles escavavam o lugar para encontrar o carro deixado em 1885, eles descobriram que o doutor Brown viveu pouco tempo, pois ele foi baleado nas costas por causa de uma dívida de 80 dólares. E assim, o doutor Brown de 1955 e o Marty de 1985 decidiram se unir para salvar o doutor Brown, que havia escolhido viver em 1885, e consertaram a máquina do tempo enviando Marty para o Velho Oeste. Uma vez no passado, Marty se encontrou com índios e teve que fugir de um urso. Isso fez ele bater a cabeça e perder a consciência. Foi então que ele despertou em uma casa e ele foi parar exatamente na casa dos ancestrais dos McFly. Lá, ele conheceu um pouco da sua história e das suas origens, mas logo ele saiu para procurar pelo doutor. Na sua busca, ele teve problemas típicos do Velho Oeste, como atiradores descontrolados. A vida no Velho Oeste não é fácil para os forasteiros. E após muitos problemas, Marty marcou um duelo com um pistoleiro, mais conhecido como o Cachorro Louco. O doutor decidiu que aquela época não era para ele e realmente ele precisava voltar para o seu próprio tempo. Assim, o doutor Brown precisou romper com o seu novo amor para poder voltar para o futuro. Ele se despede da Clara e vai para o bar bebê. Lá, o doutor perde a noção do tempo, mas logo ele é encontrado pelo Marty. Mas não antes de estar completamente bêbado. Enquanto o Marty tenta ajudar o doutor a se recuperar do álcool, o Cachorro Louco os encontra e ameaça o Marty. Até que eles decidem sair com a proteção de aço. Assim, mesmo levando um tiro, Marty conseguiu se proteger e acabar com o seu duelo no soco. Ele lançou o atirador em cima do esterco e o deixou completamente derrotado. Após a vitória do Marty, eles precisam correr de cavalo e pegar o trem em movimento para conseguirem acelerar o DeLorean. Assim, eles sobem no trem, o roubam, desengatam os seus vagões e começam a empurrar a máquina do tempo. Ao mesmo tempo, a Clara se infiltrou no trem e foi atrás do doutor Brown. Marty consegue acelerar o carro até a velocidade necessária e finalmente viaja no tempo sendo empurrado pelo trem. O trem que o empurrou caiu na linha que ainda não estava pronta e o doutor Brown ficou em 1885 com a sua amada Clara. Isso logo após salvar a vida dela novamente. Ela quase caiu do trem em movimento e o doutor usando o Hoverboard de 2015 conseguiu salvá-la. Quando o Marty chegou em seu tempo, o DeLorean ainda estava na linha do trem e o carro acabou se chocando contra o trem em movimento. Marty escapou por pouco, mas o DeLorean foi completamente destruído. Após isso, ele foi ver como estava a sua namorada Jennifer que havia sido apagada por uma tecnologia do futuro e ao despertá-la, ela se dá conta de que aquilo não havia sido só um sonho. Então, eles vão até os destroços do DeLorean e lá, nos trilhos do trem, aparece o doutor Brown com um trem a vapor que viaja no tempo. Ele mostra pra eles a sua esposa Clara e os seus dois filhos, juntamente com a sua nova tecnologia. Então galera, como vocês puderam ver, esse resumo foi um pouco mais curto que os outros. Eu creio que você que veio até aqui gosta muito de DeVolta pro Futuro e também gosta de ver resumo dos seus filmes e séries favoritas. Se você tem esses gostos em comum comigo, se inscreva aqui no canal pra você ver ainda mais conteúdos. E não deixe de conferir os resumos que já tem aqui no canal. Eu sou o Joel, vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau!